Opa, tudo bem? Beleza. Quer ver uma pegadinha? Pegadinha? Sim. Então segura aí que vai começar. Pegadinha, né? Então eu não te peguei na TV. Tudo bem? Eu quero ver todo mundo rindo. Vamos rir, vamos rir, vamos rir. Essa é a promoção aqui? Você já viu nossa promoção aí? Compre um salgado e ganhe uma torta grande por um real. Oi. Você viu aí? Tá com fome? Um pouquinho. Faz parte, né? E ririnha também tá vendendo, hein? Gente. Obrigada. Nada. Gente, apelido. Boa. Boa. Fazendo essa promoção aí sempre. Você já quer a torta já ir pra... Você é bom? Essa torta é de quê? É da grande. Dá uma dessa. Quer agora? Quero. Agora mesmo? Então toma. Essa aí. Deliciosa! O quê? Não. Oh, 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 oh. Tá, deixa eu só falar. Só falar, pera. Não, a empresa pediu pra... Doido, vagabundo! Aqui, ó. Compre um salgado e ganhe uma torta. Ah, eu tenho culpa. É, perdeu um realzinho. Já era. É nóis! Você viu a gostei da promoção? Ah, ganhe uma torta ainda. O gai é uma torta grande. Você tá com cara de fome, velho. Tô com fome. Tô com fome. Tá, não tá? Andou pra caramba hoje. Muito. Sai de ter disso agora. É mesmo? Demorou, cara. Um real. Peraí. Vai pagar já, né? É. Fechar o... Fazer o fechamento já. Uma coxinha. Uma coxinha. Coxinha. Tem? Tem gatinho aí, então. Tem? Só um momentinho aí que eu já te pego. Acabou essa coxinha. Gostosa, né? Você não viu a torta ainda? É. A torta é uma delícia. E é da grande ainda? Você quer a torta já? Ah, pode ser. Pode? Rebenta aí. Pode ir comendo aí. Detonando aí, meu. Vai querer a torta agora mesmo? Pode trazer, moço. Tá legal? Tá aqui, ó. 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 Aí. É a promoção, hein? Compre um salgado e ganhe uma torta da grande. Ah, moleque! Mas, moço... O quê? Não é de comer a torta, não? Guarda pro mundo, irmão. Quero ganhar seu real. É, nóis. Devolver o quê? Vai discutir lá no caixa, lá, irmão. Seu louco... Ainda tá aí, ainda demorando aí pra comer essa coxinha. E eu louco pra te dar a torta. Mané. Compre um salgado, ganhe uma torta por mais um real. Por um real. Opa, beleza. Senta aí, mano. Dá vontade aí. Vai ser uma coxinha mesmo que tá dando valor. Vendeu tanto, velho. Vendeu muito, mano. Comer isso aqui não vê, já olha pra comer a torta logo. Ah, é? Você já quer a torta já, mano? Ah, eu aceito, irmão. Então vai arrebentando aí, mano. Torta, né? Torta, torta. Não, a torta. Tá mais, tá mais, tá mais. A torta. Tá me tirando, arrompido. O que é, mano? Não, a promoção... 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 Tem educação, rapaz. Fala de boca fechada, mano. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o que? Você vai fazer o que? Você tá enrolado. Trazer os irmãos? Você vai ter. Traz lá. Pô, isso aí é fora, velho. A casa vai cair. A casa vai cair pra mim, maluco. Isso.